Música Rapaziada, estou aqui com a abelhinha marmelada preta, Fresiomelita Silvestre. Essa abelhinha se encontra nessa caixa vertical rústica aqui. Essa caixinha moçada, havia uma colônia de jatai, na roça de um colega, aí as jataizinhas acabaram morrendo, eu acho que ele deixou ela exposta ao sol, elas acabaram morrendo e logo depois, essa abelhinha marmelada preta assumiu aí. Essa morada, como a marmelada preta é uma abelha bem resistente a temperaturas quentes, ela gosta de sol, aqui na nossa região ela costuma nidificar em morões de cerco, completamente expostos ao sol, da parte da manhã até a parte da tarde, então ela se deu muito bem nessa caixinha. E hoje eu vou aproveitar e fazer uma revisão dessa colônia, que eu pretendo fazer a transferência dessa abelhinha para um outro modelo de caixa, e também se der para fazer uma divisão também junto com vocês, para mostrar para vocês como é que é o interior da abelhinha marmelada preta, bacana. Então eu vou fazer a abertura dessa caixa que ela abre ali por trás e vamos acompanhar aí como que se encontra o interior dessa colônia. Rapaziada, acabei de abrir a caixinha aqui da marmelada preta, olha para vocês verem aí que interessante a estrutura interna do ninho dessa abelha. Ela faz as suas crias em forma de caixo, como se fossem caixinhos de uva, então aí toda a estrutura interna do ninho delas. É uma abelha que produz pouco mel, mas ali a gente pode observar que elas têm uma reserva significativa de mel ali no canto, lá no fundo da caixa. Ali tudo é mel. Então elas conseguiram armazenar uma quantidade boa de mel aí. E descendo aqui, moçada, onde que se encontra a entrada delas, aqui na parte de baixo, nós podemos observar o pólen. Ali, bastante pólen, e mais ao fundo lá o tubo de acesso, que dá acesso à entrada da colônia, aqui na parte de dentro. Então, bem estruturado, cada parte da colônia, em seu devido lugar. Então elas entram aqui, já deixam o pólen aqui, aí elas já sobem, ali elas já depositam o mel. e mais na parte de cima estão os filhotes, os discos de cria, na verdade, os cachos de cria. Essa abelha, ela não faz discos, ela trabalha com esses caixinhos aí. Esses mais esbranquiçados, mais claros, são as, as, as crias que já estão próximas a nascerem, né? As maduras. E lá o fundo, mais marrom, mais escuro, são as crias novas. Então essa é uma caixinha vertical, rústica. E a abelhinha marmelada preta. Então aqui, essa caixinha tem uma tampinha, na parte de baixo, essa tampinha aqui, que tapa a parte traseira aqui, a parte de baixo. E essa outra aqui, que tapa a parte das crias. Então é uma caixinha que deu bem bacana para elas, deu muito certo esse modelo de caixa aqui. E elas aí conseguiram se desenvolver bem nesse modelinho de caixa. Ali no fundo, a gente pode observar ali o, o estoque de própolis delas. Mais ali, mais um pouco, bastante própolis também. Bacana, moçada? Então essa é a marmeladinha preta. Futuramente aí, vamos fazer uma divisão e mostrar para vocês como a gente divide esse tipo de abelha, essa espécie de abelha. E também vamos apresentar um modelinho de caixa ideal para esse tipo de abelha. Maravilha, moçada? при dado a ótima vez. E aí E aí e aí